E 65% de pós-bola. Não vençamos a partida, de fato, não vençamos a partida porque faltou o que é fundamental no futebol que é o gol. A equipe tem peças que podem ser agregadas, o Anderson vai ter, então logo o Fernandinho possa jogar, o Matias, o próprio Felipe está se integrando na equipe. Nós temos uma equipe que vai ter a possibilidade de oferecer ao treinador uma série de alternativas. E é por isso que nós temos muito mais do que uma cobrança, que ela existe, a grande expectativa de que essa equipe, com o passar do tempo, ela possa evoluir e evoluindo que ela possa nos proporcionar a possibilidade de disputar o tiro. A questão é que foi mais um empate em 0x0, o Grêmio não para de empatar em 0x0, tem a pior defesa do campeonato. A defesa é a melhor. Eu queria voltar para uma coisa que o Daniel falou e a gente acabou. É o Daniel? O Daniel? O Daniel? O Daniel? Ué, mas está com o senhor, mas como o Daniel Filipão, tu está com o senhor de homem na porta. O que eu vou fazer se o cara tem ideias inteligentes sobre o futebol? Esses gremistas são impressionantes. A gente acabou de assistir uma... O Colorado já não gostou. A gente acabou de assistir uma Copa do Mundo agora com uma série de exemplos. O Abel não gostou, o Abel achou. Eu concordo contigo sobre todos os comentários que tu fizeste a respeito da mecânica, que tu acha que o time evoluiu, que foi bem, que isso, que aquilo. Mas o que o Daniel aponta, e eu concordo, e aí tu espera que o time agregue isso quando ele passa 30 dias só treinando. Claro. Eu quero assistir uma jogada ensaiada e eu vou dar um exemplo só, porque foi a melhor jogada ensaiada que eu assisti nos últimos anos, a gente viu agora na Copa do Mundo, que foi a jogada ensaiada dos Estados Unidos na partida que ele foi eliminado da Copa. Verdade. Aquilo é um lance que é extremamente treinado, bem treinado, e eu espero assistir algo de um time que fica 30 dias treinando. Eu vou te dizer um lance que acabou não resultando numa jogada e que entrou meio que por um lado folclórico, que foi uma jogada ensaiada, que foi aquele lance da Alemanha. Sim, do que o Miller tropeça e cai. Porque o jeito que ele caiu, tu vê que ele se atira. O Schweinsteiger faz um movimento circular em torno da bola, o Thomas Miller rasga para o meio da área e a bola é tocada por elevação para ele. A pequena diferença é o seguinte, o Anderson Moreira teve 20 dias num gramado ruim para tentar fazer alguma coisa e o técnico da Alemanha teve 8 anos para trabalhar isso aí. Mas ele treinou num gramado ruim por quê? São 20 dias para 8 anos. É uma pequena diferença de tempo de trabalho. Não, eu... Aquela jogada ensaiada dos Estados Unidos que não tem como fazer em 20 dias. Eu acho que tu não tem que te surpreender com isso, ô Baldasco, porque tu está vendo o Grêmio jogar como joga a Alemanha. Não. Em 20 dias. Eu estou vendo o Grêmio ter influências importantes da Copa do Ombro. Então não dá para te surpreender muito. Eu nunca disse que joga igual a Alemanha, Daniel. Roberta. A Giovanna Garcês. Lucas Coelho já está um tempo suficiente no Grêmio, já jogou até a Libertadores, chega de dar tempo, coloca para jogar de uma vez. O José Rodrigues tem que tirar um pouco da responsabilidade do Barcos, a começar pela braçadeira e entregar para o Rodolfo, o Cláudio Matzenbacher. O Grêmio jogou bem, a bola não queria entrar. O Barcos tenta, mas não consegue. Eu acho que dá para fazer um bom campeonato, sim. Bom, a gente já já traz mais participação dos nossos telespectadores, também continua debatendo. Tudo bem, Baldasco? Pega o time. Recado importante para a galera, hein? Vamos lá. Recado importante para você. Vai dizer que você nunca ficou na dúvida na hora de comprar um carro. São tantas marcas e modelos para escolher que é difícil tomar uma decisão, não é mesmo? É por isso que o feirão comparou, levou o Sinoscar e está de volta. É isso mesmo. Quer saber como funciona? Você pode comparar os carros da Sinoscar com os carros da concorrência. Vai dizer que isso não é demais. Você chega na Sinoscar, escolhe os carros que quer comparar e conversa com os vendedores que estarão super preparados para atender você e explicar direitinho as diferenças de cada carro e o que cada um tem de melhor. Dá para tirar todas as suas dúvidas e fechar o melhor negócio na hora. Quer saber por quê? Porque no feirão comparou, levou o Sinoscar, tem ofertas imbatíveis para você aproveitar. E bônus especiais para fechar o negócio também. Você chega na Sinoscar, compara os carros, tira todas as suas dúvidas e ainda ganha um bônus especial para sair de Chevrolet Zero. E ainda tem mais, hein? Tem uma super avaliação do seu usado no negócio. É isso mesmo. A Sinoscar quer tanto o seu usado que está pagando até 90% da FIPE. Então, faz o seguinte, leva logo o teu usado para a Sinoscar e aproveita essa super vantagem. Mas espera aí que não acabou ainda. Tem mais. Além do bônus especial e desta super avaliação do seu usado, você ainda pode aproveitar a taxa zero. É isso mesmo que você ouviu. No feirão comparou, levou o Sinoscar, também tem taxa zero. Não dá para perder, né? Então, corre para a Sinoscar agora mesmo. E como você já sabe, só a Sinoscar tem o maior estoque, a pronta entrega do Estado, com diversos carros de várias cores e modelos para você escolher. Depois é só aproveitar e sair de Chevrolet zero por aí. É bom demais. Agora vai lá, pega o teu usado, passa na Sinoscar, compara com a concorrência. Tira todas as suas dúvidas e aproveita todas as vantagens que só a Sinoscar tem para você. Feirão comparou, levou o Sinoscar. É por pouco tempo, hein? Corre lá, Chico Garcia. Valeu. Vai lá colocar teu carro, velho, que tu tem. É, não, preciso mesmo. Vou passar hoje mesmo na Sinoscar. Hoje está avaliado em 12 reais, mais ou menos. E aproveita que é por pouco tempo, hein? O Juliano, que a gente tanto debateu aqui, falou sobre a estreia dele no time do Grêmio. Vamos ouvir. Longo tempo sem jogar, você precisa de voltar ao ritmo de jogo. Primeiro tempo você está fresco, né? Você está ali a mil por hora e você consegue criar mais. A partir do momento que vai passando o tempo, o cansaço vai pegando. Então, claro que o segundo tempo caiu um pouco de rendimento, mas nada anormal. É tudo... é algo que, com a sequência do campeonato, com a sequência dos jogos, o ritmo vai melhorar e o desempenho vai ser igual nos dois tempos. O Baldassio até dizia antes aqui, né, acompanhando os amistosos do Grêmio, que ele não era o mesmo jogador do Internacional. Claro que não, ele ganhou massa muscular, amadureceu. Mas eu gostei da mobilidade dele, eu tinha mais restrição com a mobilidade por conta da força física que ele adquiriu. Ele tem mobilidade, ele ainda é um jogador de movimentação, mas ele é um jogador talvez hoje um pouco mais posicionado e mais maduro no que diz respeito às questões técnicas. Mais pensador, né? É, mais pensador. Ele estava meio acelerado no início do jogo, vocês não notaram? É normal, né? Ele correu o campo todo. Tu tá estreando, tu quer mostrar serviço, tu sabe que o torcedor tá depositando em ti uma imensa confiança, é natural que tu fique com essa aceleração toda, né? O Juliano é a mente pensante que o meio campo do Grêmio não tinha desde o Tcheco. Tu acha que o Zé Roberto não fez essa função em um final de 2012? Não chegou porque ele era diferente, ele não era o centro técnico do time. Eu acho que era o Elano o centro técnico. Mas, só que o Elano teve tão pouca sequência que não deu pra se fixar. Assim como o Barriga de Cadela, o Douglas, que também, embora tecnicamente fosse muito bom jogador, também não chegou a nos dar a confiança de que era o cara da criação do meio campo. A gente sabe que eu acho que foi mais por comportamento, por temperamento. Claro que foi. Porque técnica, o Douglas tem muita técnica. É, ele é um jogador de muito pouca movimentação, né? É, jogador que não tinha índole nenhuma. Agora, vocês podem perceber que o Grêmio passou a ter um negócio que não tinha há muito tempo, um jogador que os outros procuram dentro do campo. Os volantes procuram o Juliano pra passar a bola, os caras do lado também, e isso é muito bom. A gente pode até ter divergências em relação ao tamanho da atuação, mas todos nós concordamos aqui que se trata de um grande jogador. Essa foi uma grande contratação. Eu até vou dizer o seguinte, eu não tenho dúvida que foi uma grande contratação, a melhor contratação, isso, aquilo, mas me agradou muito a contratação do Fernandinho também. Também, também. Até quando o Meneghete falou que o Juliano tinha sido, e eu até, eu disse, olha, eu até acho que não foi só o Juliano, eu acho que as duas contratações, as melhores contratações que o Grêmio fez. Sem dúvida. Eu gosto muito do Fernandinho, eu acho que vai ser um belo complemento. O pessoal tá elogiando o Juliano aí, Roberto. Então, então, o Diogo disse que gostei da estreia do Juliano, daqui a pouco deslancha. A Márcia, gostei do Grêmio ontem, acho que evoluiu bastante. O Thiago, Juliano, precisa de mais entrosamento. E a Bianca joga muito e vai dar resultado, mas com certeza não é o mesmo de anos atrás. Deixa eu só falar um negocinho sobre o Dudu, já que esse programa é gremista, só fala do Grêmio, a história vai falar do Internacional. Dizer do Dudu, dizer no Dudu. Ah, virou um Augusto no programa? Já, já. O Dudu não pode ficar fora do time, tá? Tem que se encontrar uma maneira. O Dudu ontem entrou, o segundo tempo ontem foi do Dudu. Só ele jogou no Grêmio. Verdade. Ele, inclusive, entrou muito acelerado no jogo, mandaram, a gente viu o Fábio Marcelo já mandando ele baixar a bola um pouco. O Dudu foi, ele tem personalidade, ele tem qualidade, velocidade, não dá pra deixar o Dudu fora do time. Vocês participavam de gincana no colégio? Bah, sim. Eu participava. Então vamos mandar um abraço aí pro pessoal da quarta gincana do colégio ACM, que tá acontecendo aí nos dias 18 e 19 de julho. Um abraço pro Rafael, pra Fernanda e pro Vinícius da turma 301. Fazia parte da tarefa deles, que a gente falasse no ar aqui na TV. Ah, pô, que beleza, hein? Então estão compreendendo a tarefa. Apreciação para o stand de moços. É isso aí. Pessoal da CM, turma 301, um grande abraço a todos. Tá feita a tarefa, tarefa cumprida. Ah, já ganharam a gincana, né? Aqui, o Donos da Bola. Vamos até a redação da Band, saber dos destaques dos nossos telejornais. Ticiano Kester, boa tarde. Boa tarde, Chico. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão acompanhando os Donos da Bola. E logo mais às quatro e meia da tarde a gente tem o Brasil Urgente. E um dos destaques da edição de hoje, no comando do Paulo Bogado, é um acidente que, por pouco, não se transformou em uma tragédia. Foi na zona sul de Porto Alegre. A gente vê aí o carro acabou caindo dentro do pátio de uma casa. Olha só a altura que esse veículo caiu depois de bater em outro carro. Atingiu o telhado desta residência e, por sorte, não havia ninguém no local. Este acidente aconteceu na Avenida Vicente Montegia, na altura do número 520, ainda, do bairro Cavalhada. Vicente Montegia quer acesso ao bairro Vila Nova, as grades destruídas. Mais detalhes sobre este acidente a gente traz logo mais no Brasil Urgente. E às dez para sete da noite tem o Banho de Cidade, com todas as informações do Estado no dia de hoje. E ainda a segunda reportagem da série A Vida Sem Asfalto. Chico. Obrigado, Ticiano. Em instantes, Inter e Corinthians é a atração aqui dos donos da bola. Até já. O confronto entre Inter e Corinthians é muito mais do que um jogo. Desde 2005, o duelo passou a ter um ingrediente a mais. Uma rivalidade entre clubes que não são da mesma cidade ou Estado. Sim, ela existe. Nos últimos anos, Inter e Corinthians viveram momentos que acirraram ainda mais o confronto entre esses clubes. O polêmico Campeonato Brasileiro de 2005. O rebaixamento corintiano em 2007, com uma suposta ajuda colorada. A final da Copa do Brasil de 2009. Mas para hoje à noite, essas histórias são apenas um tempero extra. A partida da décima rodada do Brasileirão já vale muito por si só. Inter e Corinthians têm o mesmo número de pontos na tabela. São 16 pontos conquistados. Três a menos que o líder cruzeiro, que joga hoje. Além disso, será a primeira vez que este confronto acontece na nova casa corintiana. Só que o Inter tem alguns problemas para tentar a vitória em São Paulo. Arangues se recuperou de lesão, mas ainda não tem condições físicas para atuar. Wellington está suspenso. Alex está fora por desgaste muscular. A direção tinha expectativas na estreia do argentino Martin Luque. O jogador, inclusive, viajou com a delegação. Mas não foi inscrito a tempo na CBF e não joga. Pois é, o Luque não está inscrito a tempo, não pode jogar ainda. O Martin Luque, o Inter tem as ausências do Arangues e do Alex, pelo menos as mais sentidas. E enfrenta um Corinthians que nunca venceu na sua nova casa. Tem dois jogos, é verdade, mas ainda não venceu lá. Viu outros times vencerem lá, outras seleções. Lembrei de um amigo, nós somos paraíba, são dois jogos, são dois jogos. Vocês lembram daquela ansiedade que o Grêmio tinha, por exemplo, na arena? De ter que vencer na arena, o primeiro Grenal e tal, e não conseguiu ainda, né? O Inter e o Corinthians sempre vai ser um jogo especial por conta daquele 2005 em que nós fomos garfados. Nós, futebol gaúcho, eu falo do Dr. Bellini. E aquilo ficou muito marcado, mas vai estar sempre presente nesse confronto. Eu acho que o time do Inter está bem concebido para o jogo, por conta especialmente da presença do João Afonso. Eu acho que estava tudo muito bom.